Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vivendo Sem Filtro, o seu canal de bem-estar e saúde emocional no YouTube. Muito cansaço ou forte ansiedade podem ser sintomas de um mês difícil e cheio de preocupações na sua vida profissional e pessoal. A melhor solução é sempre dar uma pausinha na rotina, passar um finalzinho de semana tranquilo ou desfrutar daquelas famosas horas de soneca no sofá da sua casa. Mas se nem isso adiantou, fique atento, pois pode ter algo errado na sua tireoide. Sim, você não ouviu errado, mas o importante é que não ignore os sinais que o seu corpo dá. E este será o assunto tratado no vídeo de hoje. Desde já te convido, hein? Se você gosta de vídeos assim e se interessa por este assunto, fique comigo até o final e já se inscreva no canal. Produção, roda a vinheta! Sempre apontada pelo ganho de peso, quem nunca ouviu uma pessoa que engordou se questionar se está tudo bem com sua tireoide? Pois é, essa pequena glândula tem a simpática forma de uma borboleta e fica localizada no nosso pescoço, atrás da laringe, no famoso gogó. Ela é importante porque produz hormônios que regulam processos fisiológicos do corpo inteiro, como o coração, o cérebro e também o pulmão. E por deixar o corpo rápido ou devagar demais, pode levar a parada cardíaca pela aceleração do hipertireoidismo ou pela falta de estímulo no hipotireoidismo. O hipertireoidismo costuma ser mais rápido e agressivo, enquanto o hipo é mais gradual e lento. Geralmente, por ser uma doença britária, por isso, avise a família se for diagnosticado, afeta mais as mulheres e acontece em qualquer idade. Mas não entre em pânico, a doença tem sim tratamento. Mas afinal de contas, qual é a diferença quando a tireoide trabalha de menos e também trabalha de mais? Bom, falando primeiramente sobre se a sua tireoide trabalha de menos, eis aqui os principais sintomas. Número 1. Cansaço e sono. Quando os níveis do hormônio da tireoide estão mais baixos do que a necessidade do organismo, é conhecido como hipotireoidismo, a doença mais comum que atinge esta glândula. Pessoas que produzem menos hormônios ficam com o metabolismo arrastado. O corpo não tem forças e até o coração bate mais devagar. Essa lentidão prejudica a vida profissional, pessoal e até amorosa. A gente fica mais apático, menos ativo, até a libido cai. Não confunda com uma rotina puxada e procure um médico imediatamente. As chances de depressão também são maiores, já que um dos trabalhos dos hormônios da tireoide é justamente em áreas do cérebro importantes para a regulação do nosso humor. Número 2 A gente sente na garganta. Se não estiver funcionando perfeitamente bem, é possível que a tireoide fique mais nígida na garganta e só com um toque é possível sentir o carinho, algo fora do normal. Por isso, o autoexame é muito importante. Número 3 Raciocínio lento e memória ruim Quando envelhecemos, o corpo vai naturalmente tendo uma queda de funções e o corpo fica mais vulnerável a falhas na tireoide. É preciso ficar atento para o diagnóstico não ser confundido com sintomas de velhice ou demência. Número 4 Cabelos e unhas quebram mais Se você notar que os seus cabelos e unhas estão muito quebradiços, também é bom ligar o alarme. Mesmo que não tenha outros sintomas, pode ser um sinal de má funcionamento da tireoide. Número 5 Constipação, inchaço e dificuldade para emagrecer O raciocínio é sempre o mesmo. Com o hipotireoidismo, seu corpo trabalha muito devagar. Assim sendo, é difícil e demorado para o seu corpo fazer digestão. Além disso, você não consegue acelerar o metabolismo, o que dificulta a perda de peso e as alterações hormonais influenciam para a retenção de líquido. O maior vilão para quem deseja perder aqueles quilinhos a mais. Conheça agora os sintomas que demonstram se a sua tireoide está sobrecarregada. Número 1 Ansiedade, palpitação, insônia e falar demais Sua tireoide fica hiperativa e trabalha mais do que deveria, aumentando os níveis hormonais e causando o hipertireoidismo. Com o corpo acelerado, é comum confundir com estresse excessivo ou ansiedade puramente psicológica. Fique de olho! É tanta energia que você pode ter dificuldades para dormir e insônia. Além, é claro, de falar demais, gesticular bastante, ter palpitações cardíacas e ansiedade. É como tomar um balde de café e estar ligado nos 220 volts. Número 2 Perda de peso e aumento do apetite Com tanta aceleração, a digestão e o metabolismo ficam muito rápidos e parece que você precisa comer um caminhão para se sentir satisfeito. A rapidez do sistema digestivo é tanta que pode se tornar comum ter crises e crises de diarreia. Número 3 Tremores, temperatura alta e muito suor O raciocínio segue o mesmo. Com seu organismo trabalhando na velocidade da luz, seu sangue corre nas veias e pode acabar em tremores, câimbras e aumento da temperatura corporal. Também podem aparecer queda de cabelo e fadiga. Pois é, seu corpo trabalha tão rápido que ao mesmo tempo você se sente cheio de energia e cansado. Número 4 E talvez o mais engraçado Gosminha embaixo da unha Além disso, é comum acumular uma substância branca da ponta do dedo até o final da unha. E aí, se identificou com algum desses casos? Então, se liga na dica. Existem remédios para os dois casos, ok? Tanto para o hiper quanto para o hipotireoidismo. Pode ser usado, inclusive, a reposição hormonal Ou então, a ingestão de udo radioativo Para causar uma lesão e a glândula produzir menos hormônios. Uma terceira opção para quadros severos é a cirurgia. O Vivendo Sem Filtro Também está lá no Instagram Você pode encontrar aqui nos cards Ou então, digitar lá no par de busca do próprio Instagram Vivendo Underline Sem Filtro Até o próximo vídeo Tchau, tchau!